A denúncia enviada ao Tribuna Notícias foi encaminhada ao Ministério Público e à Auditoria da PM. O relatório indica diversas irregularidades que teriam sido cometidas dentro do regimento montado da Polícia Militar. Em 40 páginas, o denunciante aponta o que acontece nas dependências do quartel. O local abrigaria cavalos de oficiais da PM e até mesmo de particulares. Os nomes dos equinos estão no relatório apresentado. As fotos mostram o tratamento que os animais recebem. Alimentação, atendimento veterinário, exames periódicos, cuidados especiais. Tudo seria pago com dinheiro público. Veja essa informação. Depois de uma consulta, o médico veterinário anota o diagnóstico na avaliação de anemia infecciosa. É um cavalo particular, mas o campo, que deve indicar o nome do proprietário, mostra que é um animal da Polícia Militar. Para ser sincero, eu não tive acesso a um documento que fale desse termo. Mas, em sendo, eles estão sob a responsabilidade da Polícia Militar. Mas não são da PM. Sim, não são da PM, mas estão sob a responsabilidade. O coronel Sartório admitiu a permanência dos cavalos no regimento. Ele alega que estão cedidos pelos proprietários para serem reprodutores. Mas o próprio coronel reconhece que não há documento legal que ateste ou formalize a presença dos animais dentro do regimento. Há algum documento que respalde isso? Não, não foi feito documento, pois são sessões que são feitas anualmente, num período de 4 a 6 meses, que é o período de cobertura. E por um contrato até verbal, autorizado, que não necessitaria uma sessão de uso ou um contrato mais elaborado, por ser períodos curtos e de um só animal. Então, seria apenas um contrato verbal, uma questão, digamos, entre amigos, uma concordância? Uma autorização. Até viaturas do quartel seriam usadas para transportar equinos particulares. Serviço feito por policiais militares que estariam de plantão. Eles teriam buscado os animais em um jockey club e no clube do cavalo em Santa Tereza. O documento traz os nomes dos policiais sondados para fazer o trabalho. Alguns militares que estavam no plantão se recusaram a fazer o serviço. Mas os animais não esperaram. Policiais militares que estavam de folga concordarem em buscar os animais. Informações que constam nos documentos e também nesse vídeo. Policiais militares que estão de rodamento. Policiais militares que estão de rodamento. Policiais militares que estão de rodamento. Fato absolutamente normal, esse evento específico, entre outros eventos que aconteceram, a Polícia Militar promove, ela fomenta o hipismo no Estado também, faz parte da Federação Hípica do Espírito Santo, e tem a obrigação de fomentar o esporte como o Estado tem, sendo um esporte olímpico e de tanta amplitude. Porém, o comandante do regimento montado negou que tenham sido retirados policiais de serviço para buscar cavalos particulares em Santa Tereza. Informação que consta no livro de ocorrências do próprio regimento. Não foi tirado policial da rua, até porque nós temos uma escala de motoristas, que eles ficam à disposição tanto para transportar os cavalos ao policiamento, que fazem isso em dois momentos do dia só, e o restante do dia ficam aguardando alguma necessidade. Ainda segundo o denunciante, no dia 14 de julho, logo depois de uma festa dentro do quartel, para comemorar a promoção de alguns oficiais, foram encontradas drogas no pátio do regimento, que fica na serra. Na sacola havia buchas de maconha, papelotes de cocaína e pedras de crack. De acordo com a denúncia, três dias depois da comemoração, o caso foi registrado no livro de ocorrências diárias. Mas, em vez de escrever o local exato onde os entorpecentes foram achados, no registro consta que o material estava nas proximidades do prédio. A sindicância, para apurar o caso, só teria acontecido 15 dias depois, quando a notícia foi publicada no jornal A Tribuna. Negativo. Imediatamente. Imediatamente foi tomado a termo, foi entregue a droga no DPJ, inclusive expondo que existia essa situação, e instaurado o procedimento competente, que é a sindicância. Denúncia do uso de drogas, gasto com dinheiro público, questões que ainda não estão claras. Nós entramos em contato com alguns órgãos para obter respostas. Com a Procuradoria-Geral do Estado, por exemplo, entramos em contato para saber se o acordo entre amigos, feito pelo coronel, no trato dos animais, seria legal. A resposta da Procuradoria-Geral do Estado veio neste e-mail. O órgão preferiu não se manifestar sobre a legalidade deste ato e passou a bola. Disse que quem falaria sobre este assunto seria a Secretaria de Segurança Pública. Nossa produção entrou em contato com a SESP e, mais uma vez, ficamos sem resposta. No Diário Oficial, verificamos que, em três meses, o regimento montado gastou mais de 160 mil reais na compra de feno, ferraduras e medicamentos para os animais. Parte do dinheiro alimentou e medicou cavalos particulares e dos próprios oficiais. Um tratamento VIP que o contribuinte capixaba pode ter bancado. Pode guardar aí que tem mais de 100 mil reais.